No Frente a Frente dessa semana, um convidado que mudou a realidade de sua família com o futebol. Em campo, sofreu preconceito. Hoje, aposentado, luta contra a discriminação. Paulo César Tingay fica frente a frente com o tema esporte e discriminação. O torcedor vai para o estádio achando que no jogo pode tudo. O que se fala ali fica ali. Na verdade não é, porque muitas vezes você está com a criança do lado. Frente a Frente, nesta quarta, oito da noite.